Com a presença de Marçal recuperado de lesão na panturrilha, o Botafogo confirmou a lista de relacionados para o jogo contra o Aurora, quarta-feira, em Cochabamba, pela segunda fase preliminar da Libertadores 2024. Pablo Condores na coxa é desfalque. Gregory, anunciado nesta segunda-feira como reforço e já inscrito, ficou no Rio de Janeiro para treinar com quem não viajou e finalizar os exames médicos. Lista de relacionados Goleiros, Gatito Fernandes, Igor Gabriel e Lucas Barreto Laterais, Mateu Ponte, Damian Soares, Marçal e Hugo Zagueiros, Bastos, Alexander Barbosa e Lucas Halter Volantes, Danilo Barbosa, Titie, Marlon Freitas, Newton e Cauê Meias, Eduardo e Diego Hernandes Atacantes, Vitor Sá, Savarino, Emerson Urso, Júnior Santos, Tiquinho Soares, Janderson e Matheus Nascimento Compartilhe sua opinião nos comentários E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso E se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o sininho para não perder nenhum Obrigado.